No tag de volta, galera, vamos então ver aí a entrevista do Neymar, né, após a virada histórica do PSG contra o Atalanta. Então vamos dar uma olhada nesta entrevista. Bora assistir então, que eu não vi ainda. Cara, o Brasil inteiro quer saber, eu te perguntei ali atrás. O pai tá on? O pai continua online. O pai tá on. Pensaram que ia deixar o pai offline, mas não. Três minutos finais daí, graças a Deus te vemos. Fiz a oportunidade de fazer os gols e o pai continuou. Cara, você parece ser um cara destinado a grandes viradas, né? Eu tava lembrando do PSG Barcelona e agora você vive uma outra grande virada. Dá pra escolher alguma? Essa foi mais emocionante. Cara... A emoção de uma virada como essa, cara. Olha, essa eu acho que eu vou colocar na minha prateleira como uma das melhores. Eu acho que só faltou a nossa torcida aqui, seu estádio cheio, que eu acho que a emoção seria muito maior. Mas ela tá entre as três aí de viradas mais históricas da minha carreira. Tô muito feliz. Me sinto um cara muito predestinado a esses momentos. Eu gosto de jogos assim, decisivos. Eu fico muito contente, muito empolgado em jogar. E tô muito contente pelo jogo de hoje, pela vitória, pelos meus companheiros e todo mundo. Muito te cobro do teu protagonismo, né? E de você mostrar em campo a tua qualidade. Acho que hoje foi um dos jogos que você respondeu muita gente. Você sente isso também? Não, eu não jogo pra responder ninguém. Eu acho que todo mundo sabe da minha qualidade. Não é de hoje, não é de ontem. Não é que eu nasci de futebol. Eu já tenho muito tempo. Então eu só jogo pra ajudar meus companheiros. Eu jogo pra ser melhor do que mim mesmo a cada jogo, a cada treino. Gosto de estar sempre melhorando. E é pra isso que eu tô aqui, pra ajudar meus companheiros. Pra crescer como jogador, como homem. E tentar levar meu time à final. Cara, hoje as redes sociais explodiram com teu nome. Eu acho que você deve ter acompanhado um pouco. Me mandaram, me mandaram. E o Boicano, cara. Tá aqui, o Boicano tá aqui. A galera pediu, tive que fazer. Quem cortou meu cabelo foi o Caelor Navas. Agora na concentração hoje. É, pedidos da galera do Brasil aí. Obrigado pelo carinho. Essa joga bonita. Joga bonita. Queria agradecer o carinho. Vai bater o Boicano agora até a final. Claro, claro, vai ficar. Queria agradecer o carinho de todo o Brasil. Boicano, isso aí. Que mandaram mensagem, que incentivaram. Que torceram por nós. É, a gente continua junto aí nessa luta. É, espero que a gente possa continuar fazendo história. Valeu, Ney. Valeu, parabéns. É, gurizada. Neymar. Deixa eu tirar isso aqui porque eu não tô vendo nem nada aqui. É, maluquete. Neymarzinho mandou o papo aí, velho. Cara, que humildade esse garoto, né, velho. E que mudança, né, cara. O Neymar aí tá... Nossa, mano. Ele tá jogando pro clube. Não tá jogando por si só, tá ligado? Aí o Moicano brabo. Ó, Clinho. E... Caixinha JBL. Mano, Neymarzinho aí. Levantou as redes sociais hoje com seu... Por causa do Moicano. Todo mundo queria do Moicano, do Neymar. Ele foi lá e fez. Jogou a bola que ele sabe. Mostrou que ele joga pelo clube. E não só por ele, né. Pela carreira dele. Mano, sensacional, cara. Sensacional. Não tem o que dizer sobre o Neymar. E a entrevista dele também, ele falou, mano. Ele é predestinado a jogar pra momentos como esse. Tá ligado? E, cara, com certeza, mano. Foi como eu falei no vídeo anterior. Ele lá contra o Barcelona, mano. Quer dizer, pelo Barcelona. Aquela vez também. Na virada histórica. Mano, cara. O cara é diferenciado. Não tem. Ele é diferenciado. E tomara que venha, mano. Essa Champions aí pro... Pro Neymarzinho, né, cara. Merece demais o garoto. E, mano. Não se esqueçam aí também. De se inscrever no... Se inscrever aí, ó, mano. Pra você não perder nada. Vai ter um vídeo da minha vitória. Eu também vou mostrar o vídeo aí. Pra vocês assistirem. Que é... Eu fiz uma zoeira aí. Como se fosse o torcedor do Neymar, né. No dia de hoje. Então... Quero que vocês assistam também. Beleza? E, galera. E eu também me sigo lá nas redes sociais. Instagram tá aí, ó. MarlonNTG. E já vai aparecer pra vocês também o meu Twitter. No TagFoot. Então me segue lá. Diz que vocês vieram pelo vídeo que eu vou saber. Beleza? É isso aí, então. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Tchau.